A Tua Vontade Não apenas o meu querer Quero Te adorar em espírito, em verdade Adorarei, eu adorarei A minha vida precisa de Ti A Ti adoro, adoro meu Senhor Tua palavra guardei no coração Contigo sou mais que vencedor A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador A Ti, Senhor, me prosto em adoração 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 A Ti, Senhor, me prosto em adoração